Paz do Senhor, queridos, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio pra você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora pro vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve e se ajude no canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Pode se sentar, muito obrigado. Bom, eu quero fazer só uma reflexão com vocês hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas abrisse mesmo, apesar dela vir pra cá, abrisse aí pra que você deixasse marcado e refletisse depois sobre aquilo que eu quero discorrer com você aqui. João, capítulo 3, verso de número 1º. O encontro às escuras de alguém que tem muito a perder, de alguém que não quer ser descoberto, de alguém que está extremamente confuso, de alguém que é altamente conhecedor do Velho Testamento. Ele é um mestre, certo? Ele é um príncipe entre os fariseus. Seu nome Nicodemos. Mas, ele vai procurar Jesus, porque algumas coisas não estão batendo muito na sua mente. Ele está com alguns pensamentos, com algumas discordâncias, ele está com dificuldade de entender. Todas as vezes que o Espírito Santo chega, todas as vezes que a Palavra de Deus chega, ela vai romper alguns paradigmas, ela vai entrar em confronto, em atrito, com algumas crenças, muitas vezes limitantes, com alguns valores que precisamos quebrar. E esse é um encontro muito especial, certo? João, capítulo 3, verso 1. Deixa eu ficar com essa tradução. Diz-lhe, Nicodemos. Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e não Espírito, não pode entrar no Reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de eu ter, de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresce, como crereis se vos falar das celestiais? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é a maneira cuja qual o Senhor encara a individualidade das pessoas. A maneira cuja qual Ele aborda o nível de atenção que Ele oferece. A preocupação que Jesus tem de fazer, uma abordagem, muitas vezes, individual. Nós temos um texto que diz que havia um homem entre os fariseus. Havia uma mulher adulta, havia uma mulher cirofenícia, havia um cego, havia um paralítico à beira do tanque. Jesus nunca teve problemas, de atender a demanda de uma pessoa. Me parece que o propósito bíblico, é falar da importância que o indivíduo tem para Ele. Enquanto muitas vezes um pastor, um líder religioso, um cantor, estaria preocupado no número de pessoas que estariam ouvindo, uma igreja cheia, lotada, num ambiente cujo qual Ele pudesse expor seu talento, expor seu conhecimento. A Bíblia sempre ressalta a importância que Jesus dá a um indivíduo. Nós vemos Ele atravessar o mar, uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a incompreensão do povo do lado leste do mar da Galileia, no território de Gadara, para libertar apenas um homem. Nós vemos Ele entrar em confronto em João capítulo 8, no embate quanto os escribas e fariseus, lhe questionam a respeito da salvação daquela mulher que está prestes a morrer, apedrejada, e Jesus enfrenta a lei de Moisés, para defender uma única mulher e mandar ela de volta para casa. Nós olhamos, quando Ele tem um encontro com uma mulher samaritana no Poço de Jacó, e uma única mulher é abordada por Ele, que pretende ficar sozinho quando conversa com ela. Você olha doze de seus discípulos, evangelistas, altamente preparados, quase há três anos, voltar de Samaria, de mãos vazias, e você ver uma única mulher, que Ele foi lá conversar, voltar até Ele, trazendo homens da cidade para ouvi-Lo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, é que você é importante para Deus. Talvez você não seja importante para as pessoas, porque não cumpre o protocolo da importância, o carro, a roupa, os utensílios, a casa e tantas outras coisas, que para algumas pessoas você tem que ter para se tornar importante. Para Deus a única coisa que torna você importante é existir. A partir do momento que você existe, automaticamente você já é importante para Ele. A ponto de fazer com que seu filho morresse na cruz do Calvário por você e por mim. Não interessa a casa de que você mora, o carro que você anda, sua formação acadêmica. Não interessa se as pessoas acham que você é importante, ou não dão nada para você, ou por você. O texto diz que havia um homem entre os fariseus, e não interessa se é entre os fariseus, se é entre os adúlteros, se é entre os endemoniados, se é entre os endividados, não interessa. Se tem alguém, ele vai agir a favor desse alguém, para mudar a história dessa pessoa. Me parece que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, que busca reduzir a sua autoestima e sua autoimagem a zero. Vivemos num ambiente onde algumas pessoas se sentem privilegiadas, porque tem um número de seguidores, um número de curtidas, um número de likes, e outras não tem. E se eu não tenho, então eu tenho que sentir menor do que outras pessoas que tem. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. O texto começa dizendo que havia um homem, e quem é esse homem? Ele é um príncipe entre os judeus. Ele é um fariseu. Ele é da turma da sinagoga, que não consegue entender o que Jesus está fazendo. Eles, por não entenderem, optaram por dizer que Jesus tinha demônio. Que o poder cujo qual ele operava milagres, era oriundo das trevas. Mas o texto diz que um dentre esses homens, seu nome Nicodemos, ele está confuso. Ele vai de noite, encontrar-se com Jesus. Provavelmente ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. Ele sofrerá repressão, se descobrirem que ele foi procurar Jesus. Ele pode perder seu prestígio. Sua imagem pode ser maculada. O que vão dizer dele, se agora ele aparece, numa foto, no seu perfil do Instagram. Ao lado de Jesus. Pare e pense. Nicodemos é alguém que espera escurecer. Não apenas uma escuridão do dia. Mas há uma escuridão na vida desse camarada. Ele me parece estar num ambiente tenebroso. Ele me parece estar num conflito muito grande, entre o que ele sabe do Velho Testamento. E entre a força e os milagres, que Jesus está trazendo consigo. Ele não é o único, pelo menos no discurso que vai fazer. Me parece que tem mais alguém, que nós conseguimos até conjecturar mais à frente. Mas o texto diz que de noite, ele procura Jesus e disse-lhe. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O que ninguém pode fazer é ensinar as que tu fazes, se Deus for com ele. Presta atenção. Quando ele está diante de Jesus, ele está sozinho. O único evangelho que narra isso, é João. Mas Nicodemus diz, sabemos que és mestre. Sabemos quem, se ele está sozinho. Porquê é que ele usa o verbo no plural, se ele está sozinho, diante de Jesus? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemus é alguém que apesar de ser altamente conhecedor, ele não é mais um menino. Ele é alguém maduro, que procura saber investigar, que procura olhar mais de perto, interrogar, avaliar. Para tomar suas conclusões. Ele sabe muita coisa sobre o Velho Testamento. E dentre as coisas que ele sabe do Velho Testamento, é que o Messias era prometido. E que ele viria de um ambiente simples. Que ele seria um libertador. E agora o que ele está vendo para ele, parece o Messias. Parece o libertador. E ele quer olhar Jesus mais de perto. Mas quando ele procura Jesus. Eu acho interessante a dureza. Com que Jesus trata a ele. Eu não sei se você observa, mas três vezes. Pelo menos a tradução me permite pensar desse jeito. Quando alguém fala com você alguma coisa. Que você repete. Como Jesus repetiu. Na verdade, na verdade. Me parece que essa é uma expressão que Jesus quer dizer. Para ser sincero com você, Nico. Você não sabe de nada. Porque três vezes ele fala. Na verdade, na verdade, cara. Vou falar com você. Pare e pense. O que esse camarada quer? O que é que ele foi procurar? O que é que vai sair dessa conversa? Isso é muito interessante. Quando ele diz. E chama Jesus de mestre. E diz que ele reconhece. Que Jesus é mestre. Bem sabemos que és mestre. Jesus poderia dizer. Poxa, que legal. Finalmente alguém na sinagoga vindo aqui me chamar de mestre. A palavra está chegando até lá. Mas não é isso que Jesus faz. Porque Nicodemos, apesar de saber. Ou já desconfiar. De que Jesus pode ser o Messias. O prometido. Ele ainda não tem coragem de fazer isso às claras. Ele ainda tem medo da opinião dos outros. Por isso que ele procura. Jesus. À noite, no escuro. Por quê? O que se alguém descobrir na faculdade onde ele estuda. Se alguém descobrir. No meio. Do ambiente. De empreendedorismo que ele frequenta. Se alguém começar a descobrir. Que você. Anda com. Esse tal Jesus. Que requer uma mudança de postura. De posicionamento. Talvez você não vai ser mais muito bem visto. Então é melhor você. Nicodemos. Manter isso. Às escuras. Manter isso em segredo. É melhor continuar com vergonha de dizer para seus parentes. Que agora você se converteu. De que agora as coisas são diferentes. De que agora um palavrão não cabe mais no ambiente cujo qual você frequenta. Uma bíblia alcoólica agora não faz mais parte do seu cotidiano. Esse tipo de negócios escusos. Incorrentos. Não faz parte agora mais da sua vida. Não. É melhor encontrar com Jesus de noite. Para que ninguém saiba que eu estive com ele. A história de Nicodemos é muito mais próxima de nós. Do que podemos imaginar. E é por isso que Jesus não o refresca. É por isso que Jesus vai ser duro com ele. Porque o que Jesus quer dizer para ele. É o seguinte. Você pode achar muito vantajoso ter vindo encontrar comigo. As escuras. As escondidas. Mas eu vou falar para você algumas coisas que você precisa ouvir. Nicodemos. Verso 3. Na verdade, na verdade, eu vou te dizer, Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Já, já Jesus vai fazer uma analogia no nascer de novo com o batismo. Aquele que nasce da água. Porque segundo o texto está me expondo para que eu veja o reino de Deus. Para que eu tenha o entendimento de que ele é real. Eu vou precisar de arrependimento. E essa é a postura da água. Quando nós nos batizamos, o que nós estamos dizendo é que o velho homem foi sepultado. E agora o novo vai nascer. E quando eu me arrependo, eu estou perto. Eu ainda não vou entrar. Não. Jesus vai dizer algo mais forte para ele. Mas Jesus disse. Aquele que não nasce de novo. Não pode ver o reino de Deus. Nicodemus então diz assim. Como pode um homem nascer? Já sendo velho. Como? Que proposta é essa que o Senhor está me fazendo? Eu não estou conseguindo entender. Que história é essa de nascer de novo? Eu poderia tornar o ventre da minha mãe? Entrar no ventre da minha mãe para nascer? Verso 5. Novamente Jesus diz. Na verdade, na verdade. Nicodemus. Eu vou te dizer uma coisa. Aquele que não nasce da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Presta atenção. Aquele que não nasce de novo. Não pode ver. Aquele que não nasce da água e do Espírito. Não pode entrar. Presta atenção. Jesus está conversando com ele e diz para ele. Olha. Se você se arrepender, você pode ver. Nasce da água. Mas quem nasce do Espírito é convencido. De pecado, justiça e juízo. E tem o entendimento que precisa de conversão. Não apenas arrependimento. Arrependimento é o sentimento que eu tenho por aquilo que eu fiz. Conversão é a força com a qual eu vou empregar para não fazer de novo. Mudança de vida. Hoje nós não conseguimos mais medir. A nível de comportamento. Quem serve a Deus e quem não serve. Está tudo bagunçado. E quando nós falamos disso. Parece que nós bagunçamos. Hoje nós conversávamos um pouco sobre isso. O que Jesus está dizendo. Se você quer ver. Se arrependa. Se você quer entrar. Se converta. O que é arrependimento. Não tem conotação de mudança. O que tem conotação de mudança é conversão. Por isso Jesus diz. Olha. Na verdade. Na verdade. Primeiro ele diz. Sob arrependimento. Se você nascer. Da água. Você pode ver o reino de Deus. Mas ele diz. Como eu posso nascer de novo? Nascer. Jesus diz. Nasce da água. Arrependimento. Mas nasce do Espírito. Conversão. Porque somente aquele que se arrepende. E se converte. É isso. É mudança. Pastor. Mas a salvação não é por graça? Claro que é por graça. Um favor que nós não mere. Mas a Bíblia diz. Que aquele que obedece a palavra do Senhor. Cumpre. Ok. Jesus diz que seria seus irmãos. Jesus diz que seria sua mãe. O que Jesus está dando a conotação é. Aqueles que obedecem a palavra. E cumprem a palavra. Vão poder ir para minha casa. Porque são meus irmãos. Minha mãe. Jesus está explicando isso. Para ele. Mas ele tem dificuldade. Jesus disse. O que é nascido da carne. É carne. O que é nascido do Espírito. É Espírito. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus no verso 10. Ele me parece que. Olha o que ele diz. Tu és mestre em Israel. E não sabe disso, cara. Você. Eu te falei das coisas terrenas. Você não entendeu. Imagine se eu começar com você. Ou começar a conversar com você. Sobre coisas espirituais. Eu preciso que você entenda. A postura que Jesus. Está tendo com Nicodemus. O que ele era alguém que queria viver com ele. Com Cristo. Mas era alguém que queria viver com Cristo. De uma forma. Me parece. Oculta. Não tinha coragem de assumir. De tomar uma postura. De rever seus valores. Até porque o ambiente com o qual ele estava. Era horroroso. Se Nicodemus entra em uma sinagoga. Dizendo que agora. Caminhava com Jesus. Ele seria expulso. E poderia ser apedrejado. Eu entendo que ele tem muito a perder. Mas Jesus não refrescou. A postura dele. Porque ele tinha alguma coisa a perder. Nós não temos mais tempo. Não cabe mais no mundo que vivemos. Ficarmos em cima do muro. Nós precisamos de um posicionamento. E é isso que Jesus. Mas sabe o que mais. Me impressiona. É que depois dessa conversa toda. Que dura do capítulo. Né. Ou do versículo 1. Ao 21. Nicodemus vai embora. Como se não tivesse acontecido. Nada. A conversa termina. Como se nada tivesse acontecido. Eu fico imaginando. Se Jesus tivesse o comportamento. De nós evangelistas. Do mundo. Pós moderno. Isso seria frustrante. Pensa. A gente está evangelizando. 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 Cara. Nasce de novo. Nasce da água. Nasce do Espírito. Você vai entrar no reino de Deus. De repente. Acaba a conversa. E o Nicodemus vai embora. E você fala. Nicodemus. Levanta a mão. Aceita Jesus. E o Nicodemus vai embora. Sabe o que me pareceu nesse texto? A história do Jovem Henrique. Terminou em nada. Lembra? Vai e vende tudo que tu tens. Dá os pobres. Terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. O Jovem Henrique foi embora. Igualzinho. Oh. Nicodemus. Não há mais registro. De que eles se encontram. Pelo menos eu não vi. Jesus tendo um encontro com o Jovem Henrique. De novo. Jesus tendo um encontro com o Nicodemus. De novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarde isso. Quando você prega a palavra do Senhor. Com autoridade. Fique tranquilo. Porque a palavra responde por si mesmo. Pare de querer resultados imediatos. Porque nem todo mundo se converte. Imediatamente não. Você tem que fazer igual o vírus. Aí. Do Covid. E fiquitar os outros. Eles vão embora para casa. Sem saber. Estão doentes. De repente. Começa a tossir. O que que tem? Covid. Quem te passou? Quem tinha? Às vezes nós queremos. Que as pessoas se convertam naquele momento. Naquela hora. Do nosso jeito. Não. Jesus bateu um papo. Qual é a diferença? Entre Lucas 18. Do Jovem Henrique. Certo? E João 3 de Nicodemus. A maturidade de Nicodemus. Quando o Nicodemus não entende o que ele faz. Pergunta. Quando o garoto não entende o que faz. Vai embora. Ô gente. Não é fácil entender o Evangelho. Em parte conhecemos. Em parte profetizamos. Eu sei que talvez você tenha. Muitas perguntas. Muitos questionamentos. E muitos deles. Eu não tenho resposta. Mas tem alguém que tem. E ele está com você todos os dias. Ele é o Espírito Santo. Eu gosto do Nicodemus. Porque ele está conversando com Jesus. Jesus falou. Tem que nascer de novo. Ele falou. Tem que nascer de novo. Como é que nós nascemos de novo? Posso eu entrar no vento da minha mãe para nascer? Jesus falou. Nico. Não é assim. Tem que nascer da água. Do Espírito. Aquele que nasce da carne. A carne. Todas as vezes que ele não entende. Ele questiona. Ele está conversando. Com Jesus. Falando da pequenez de sua mente. Da sua dificuldade. Quando ele vai de noite. Ele está dizendo de seus medos. Da sensação de poder perder determinadas coisas. Que para ele é importante. Então quando a história termina. Ele vai embora. E parece que nada aconteceu. Nada. Mas quando eu olho para Nicodemus de novo. Eu nunca mais vou vê-lo com Jesus. Hoje eu falei isso na classe de novos. Eu sou adepto de um crente que vem à igreja. No máximo três vezes por semana. Eu não gosto. Eu, Cláudio. Estou falando mal de quem faz. Eu não gosto de sistemas. Religiosos. Que colocam a pessoa todo dia dentro da igreja. Porque a gente nem sabe se a pessoa é crente. Eu gosto de gente que vem aqui. Pega a ferramenta e vai lá fora e usa. Eu quero que tiver gente que vem aqui. E pega intimidade. E usa lá fora. Quando nós olhamos. Nunca mais. Eu vi Jesus. Nem com o jovem rico. Que não entendeu a mensagem. Foi embora. Jesus não mandou ele vender nada. Logo depois que ele sai do encontro. Com o jovem rico. Ele entra na casa do velho rico. Lucas 19. 18. O jovem rico. 19. Velho rico. Zaqueu. 18. Vende o que tu tens. Dá aos pobres. 19. Não precisa vender nada. Nicodemus é que diz. Eu decidi dar metade dos meus bens. Quando eu olho para esse texto. O que eu vejo é que um encontro com Jesus. Não fez nada com o jovem rico. E mudou a vida de Nicodemus para sempre. Oi? Não. Não, vamos lá. O encontro com o jovem rico. Não sei o que eu falei. Porque a vez a gente fala rápido. O encontro com o jovem rico. Não fez nada na vida dele. Mas o encontro de Jesus com Nicodemus. Uma vez. Mudou a vida de Nicodemus para sempre. Mas tudo o que você está querendo dizer. Que isso acontece. O tempo inteiro. Está assim de gente na igreja. E um se comporta como um jovem rico. Encontra com Jesus. E o que acontece? Nada. Vai embora do mesmo jeito. Ainda mais triste do que entrou. E nós temos gente como Nicodemus. Que entra, tem um encontro e vai mudar a sua vida para sempre. Mas pastor. Se o senhor diz. Que eles não se encontraram mais. Onde esse negócio está escrito? Coloca para mim na tela, por favor. João 7, 45. João 7, 45. Vou ler bastante. Mas já vou falar um pouquinho. Estou terminando. E os servidores. Soldados. Em algumas traduções. Eles estão sendo enviados. Para capturar Jesus. E os servidores foram ter com os principais. Dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram. Por que não os trouxeste? Olha só. Esse texto fala. Volta lá. Do momento em que os caras estão indo para prender Jesus. E voltam sem Jesus. Então eles perguntam. Por que não o trouxeste? O não trouxeste. Responderam os servidores. Nunca. Homem algum. Falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus. Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura. Algum dos principais. Ou dos fariseus. Mas esta multidão. Que não sabe a lei. Ela é maldita. Por isso que ela acredita nele. Nicodemos. Que era um deles. O que de noite fora ter com Jesus. Disse-lhes. Porventura. Condena a nossa lei um homem. Sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz. Nas entrelinhas. O que Nicodemos está falando? Eu. Fui bater um papo. Com ele. Eles perguntam. Creu algum dos principais. Dos mestres. Dos fariseus. Quem crê neles é pobre. Quem crê neles. São essas pessoas incultas. É isso. A fé é o ópio do povo. É o entorpecente. É aquilo que vem. É isso. É isso que uma casta. Que se acha privilegiada. Intelectual. Irudito. Pensa. É a mesma coisa. Só mudaram os títulos. O que ele está dizendo é. Quem é instruído. Quem tem grana. Quem é bem formado. Não vai acreditar nele. Ele creu nele. Alguns dos nossos. Aí Nicodemos diz. Ainda meio tímido. As escuras. É verdade. Porque ele está dizendo. Porventura. Condena a nossa lei. Um homem sem primeiro. Ouvir e ter conhecimento. Do que faz. Presta atenção no texto. Responderam eles. E disseram. És tu também da Galileia? Examina. E verás que da Galileia. Nenhum profeta surgiu. Verso seguinte. E cada um foi para a sua casa. Presta atenção. Ele já está bem. Mas não caminhou o suficiente não. No embate com seus correligionários. Nicodemos não tem a coragem de assumir. E de defender Jesus. Utiliza a lei. Muito tímido. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem vergonha. De ser crente. Se você tem vergonha. De se posicionar. Se você tem vergonha. Do que é certo. Talvez porque o número de pessoas. Que estão fazendo as coisas erradas. Estão crescentes cada vez mais. Saiba. Que você vai pagar por isso. Eu entendo. Que a coragem não vem do dia para a noite. Nós vamos mudar. Do capítulo 7. Já já. E você vai ver um outro Nicodemos. Cadê Jesus? Jesus não está lá. Estão falando sobre ele. Mas Nicodemos agora. Ainda. Né. Tentando uma maneira de defender Jesus. De forma sorrateira. De forma que a sua imagem. Ainda não esteja comprometida. Sabe por quê? Porque politicamente correto. É a pessoa que é capaz de negociar. Ou quebrar seus princípios. Para manter a sua imagem limpa. Em qualquer lugar que estiver. Em outras palavras. Politicamente correto. É um covarde. Gente que não tem. Posicionamento. Porque fica preocupado com o que vão pensar. Com o que vão deixar de pensar. Então. Se alguém me pergunta. Se algo está errado. Eu respondo. De acordo com o ambiente. Cujo qual. Eu estou. Se vai comprometer a minha imagem. Corrupção não é tão ruim assim. Se vai comprometer a minha imagem. Homossexualidade não é um problema. Se vai comprometer a minha imagem. Qualquer tipo de divórcio. Vale. Qualquer tipo de amor. Todos os caminhos levam para Deus. Aprenda uma coisa. Essa frase. Todos os caminhos levam para Deus. Isso é a maior verdade do mundo. Porque todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Qual é? A morte. E a morte leva você a ter um encontro com Deus. Então todos os caminhos levam para Deus. Mas só um caminho. Leva você para Deus. Com o passaporte carimbado. Com o direito de entrar no reino dele. E esse caminho é Cristo. Ele disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ele não disse. Eu sou os caminhos. Ele disse. Eu sou o caminho. E é assim que funciona. Quando eu vou olhar o próximo texto. Agora me parece. Que já não faz mais muita diferença para Nicodemos. Capítulo 19, verso 38. João 19, 38. Depois disso. José de Arimateia. Um senador. O senador José de Arimateia. Discípulo de Jesus. Igualzinho a Nicodemos. Mas oculto. Por medo dos judeus. Agora eu entendo. Por que é que Nicodemos usou o verbo no plural? Quando diz. Mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Me parece que bem sabemos. Ele já estava dizendo. De José de Arimateia. Ou de algumas outras pessoas. Que ainda preferiam estar em oculto. Mas agora não dá mais tempo. Depois disso. José de Arimateia. Jesus já está morto. Que era discípulo de Jesus. Mas em oculto. Por medo dos judeus. Rogou a Pôncio Pilatos. Usou seu poder. Político. Que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi. E tirou o corpo de Jesus. 39. Bota o próximo por favor. E foi também Nicodemos. Aquele que anteriormente. Se dirigia. De noite a Jesus. Levando quase 100 libras. De um composto de mirra. E aloés. Preste atenção. Um encontro de Nicodemos com Jesus. Com Jesus. Um encontro. De Nicodemos com Jesus. Mudou a vida de Nicodemos. Para sempre. Medos. Angústias. Perda de posicionamento. Comprometimento de imagem. Tudo isso ele teve que enfrentar. No capítulo 7. Mas no 19. Me parece. Que um outro Nicodemos. É o que nós encontramos. Aquele que agora de dia. leva o composto. De mirra. De aloés. Naqueles compostos. Para perfumar. O corpo. É ele. Que está indo. Reivindicar o corpo de Jesus. Juntos. De José de Arimateia. A minha palavra hoje. Primeiro é para mim. Para mim. Essa semana. Eu me posicionei. Na internet. A favor de um governo. Que para mim. Não é o ideal. Não. Mas é o que eu acredito. Ser o melhor para o momento. Porque eu resolvi me posicionar. Eu não tenho problema nenhum. Com quem luta. Por aquilo que acredita. E preste atenção. Não tem a ver com ganhar ou perder. Aprenda uma coisa. Se você vai. Caminhar comigo. Lute pelo que você acredita. E mesmo que você perca. Você ganhou. Porque você defendeu. Aquilo que você acreditava. Não seja um covarde. Essa é a grande verdade. Nós temos aqui. Sabe por que Jesus vai para um túmulo? Porque um senador. Que tinha um coração. Mesmo apesar de muitas limitações. Por medo de toda a pressão. Que os judeus poderiam exercer. E influência. Sobre Roma. Para removê-lo de seu cargo. E poderia. Porque a religião sempre teve muita força. Essa é a grande verdade. Mas o que eu quero dizer. Para vocês. Esqueça o lado político. Eu só fiz uma colocação. Não dá mais para viver em cima do muro. Nós precisamos de uma igreja. Que tenha comprometimento com Deus. Que não tenha vergonha de Cristo. Que tenha coragem. De falar de dia. De peito aberto. Ele é meu Senhor. É o meu Salvador. Isso é pecado. Eu não compartilho com isso. Ah, então não vou andar mais com você. Amanhã faz dois dias. Nossa, você é retrógrado ultrapassado. Beleza. Nós não vamos caminhar juntos. Quer ir embora? Vai embora. Postei isso na minha rede social. Se você me acompanha, sabe. Falei. Quem quer deixar de seguir. Deixe que amanhã faz dois dias. E dane-se. Nós não podemos brincar mais, meu irmão. Você tem que sair daqui amanhã. Vivendo Jesus. As pessoas tem que olhar para você. O que aconteceu? Você mudou tanto. Ou você fala. Eu estou assim. Numa vibe espiritual. Está andando com quem? Com Jesus. Jesus não andaria com você nunca. Aí você fala. Ele morreu até por você. Que não merece. Você está rindo. Mas o assunto é sério. Eu gosto demais desse texto. Sabe por quê? Porque tem a ver com uma pessoa só. E esse alguém é você. Sou eu. Fala para quem está do seu lado. Jesus foi com a sua cara. Ele gosta de todo você. Pode ficar de pé. Isso. Você tem que ir embora. E as pessoas têm que olhar para você. E falar assim. O que aconteceu com você? Você está tão de fé? Você está tão mudado. Ou você agora quer orar? Você nunca orou? Ou você agora está lendo a Bíblia? Você só lê o WhatsApp? Hã? Que agora? Agora está chato, né? Eu aprendi que é assim. Olha só. Quando você se converte. Alguém fala. Converteu? Converteu? Agora virou crente. Vai enriquecer pastor. Andar com Bíblia. Vai crentinho. Isso. Aleluia. Isso. Aí o tempo passa. Você permanece. Aí a pessoa que implicava contigo. Fala assim. Estou numa luta. Uma luta. Nossa. Sua vida melhorou, né? Louvado seja Deus. Pois é. Aí o tempo passa mais um pouquinho. Leva o meu nome aí. Leva o meu nome aí. Bota lá na roda. No circo. Não, no circo. Lá no meio do sal. Bota lá. Aí você traz. Da mesma pessoa que. Aí você pergunta depois, né? E aí, irmão? Como é que está as coisas? Aí a pessoa já sabe que você se preocupou. Que você lembrou. Fala. Olha, menino. Graças a Deus. Que é a oração. Aí passa um dia. Fala assim. O culto lá é que dia mesmo, hein? Qualquer hora dessa. Vou dar uma passadinha. Estou sem tempo. Mas qualquer hora eu vou. Aí, de repente. Quem é que aparece? A pessoa. Irmão. Vem fazer uma visita. Você fala. Senta aí, infeliz. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Como gado. Me perturbou tanto. Isso é que é maneiro, gente. Todo mundo tem que se render. Então, fecha seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Os flamenguistas estão tudo vendo o jogo. Fecha seus olhos. Você gosta da brincadeira, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Por poder falar abertamente a uma igreja madura, na necessidade de mudarmos a nossa história, de que arrependimento é apenas uma fase do processo, mas que arrependimento sem conversão, sem transformação, sem mudança, faz com que apenas vejamos o reino, mas não entremos nele. A proposta é, arrependei-vos e convertei-vos. É água do arrependimento e espírito da conversão. Pai, em nome de Jesus, sustenta-nos, ó Deus, nessa caminhada, onde o errado se parece certo. Em que cumprir a coisa certa, andar no caminho certo, andar na direção certa. Sustenta-nos, ó Deus, porque não é fácil. Não foi difícil apenas para Nicodemus, enfrentando a oposição. Não foi difícil apenas para José de Arimateia. Foi difícil para Pedro, que não teve coragem de falar que andava contigo perto de uma mulher. A pressão é grande, mas o espírito é maior. Tua vara e o teu cajado é o que nos sustenta, o que nos consola. Em nome de Jesus, se nessa noite, nessa noite, Nicodemus, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, você precisa ter um encontro com Ele. Essa é a noite, onde Jesus está aqui, e você vai representar Nicodemus. Aquele que vai ter um encontro, que vai mudar a sua vida de forma paulatina. O capítulo 7, o capítulo 19. As coisas vão acontecendo, você vai se fortalecendo. Se nessa noite, você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez, a hora é essa. Se tem alguém assim, levante sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém que hoje quer dizer, eu quero retornar para os caminhos do Senhor, ou quero recebê-lo pela primeira vez. Se tiver, faça assim com a mão. Eu vou orar por você, só se tiver. Não quero constranger, ó. Tem duas pessoas lá atrás, mais uma três, mais uma quatro. Deixa eu fazer um pedido a você. Saia do seu lugar e me deixe orar por você aqui. Eu tenho um pessoal depois que vai anotar seu nome de receber. Ali, sai do seu lugar e vem aqui, rapidinho. Por favor, me dê a honra de orar por você. Você que está com a mão levantada, vem aqui à frente, por favor. Isso, vem para cá. Isso, glória a Deus. Hoje você é Nicodemus campeão. Ele está aqui para te receber. Chega mais pertinho de mim aqui, por favor. Isso, tem a ver com você. Havia um homem. Isso, um homem. Chamado Nicodemus. Hoje você é esse homem. Isso, vem para cá. Isso. Vem para cá, campeão. Me parece que hoje é dia dos homens. Isso. Tem mais alguém? Vem para cá, vem para cá. Saia do seu lugar e vem para cá. Se essa é sua noite, vem para cá, Nicodemus. É isso aí. Isso. Glória a Deus. Olha que legal. Isso. Aleluia. Ainda tem espaço para você. Tem mais alguém? Se tem, ainda dá tempo. Levanta a mão, eu te espero. Cadê? Você também, campeão? Então, vem para cá, meu irmão. Não está completo sem você, ué? O culto não pode terminar com você aí. Tem que terminar com você aqui. Isso. Isso. Opa. Tem uma família aqui, chegando por aqui. Isso é legal demais, agora. Isso. Isso. Eu acho legal porque é um culto racional. As pessoas vão aí, conversando consigo mesmo. É hoje, não é? Vai, não vai. Talvez você ainda esteja nesse negócio aí. Vai, não vai. Ainda dá tempo. Ah, pastor, eu estou sem força de ir. Levanta a mão que eu mando alguém te buscar. Você está sem força para vir? Então, levanta a mão. Olha, está vindo mais gente aí, ó. Essa. Glória a Deus. Eu acho que eu vou parar de fazer a piaça, senão nós vamos ficar aplaudindo até amanhã. Isso. Bom. Essa é a sua noite. Fale agora. Ou cálice. Até o próximo culto. Tem mais alguém? Não? Então, assim que eu orar, olhem para mim aqui vocês, que aqui são. Assim que eu orar, tem um casal ali, ó, para receber vocês. Vou levar vocês numa sala, só para anotar seu nome. Eu vou passar lá para dar um abraço e cumprimentar vocês. Orar com vocês. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essas vidas que te recebem nesta noite. A vida deles nunca mais será a mesma. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado, pois a decisão que eles tomam aqui será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Te damos graças pela vida dos nossos irmãos. Pelo poder do nome de Jesus, a igreja pode aplaudir o Senhor e dizer amém. Isso. Dá um pulinho ali, por favor. Dá um pulinho ali no cantinho. Guia eles ali. Eu já estou indo lá. Vou lá falar com vocês. Isso. Bom, quando você for sair, saia pela porta dos fundos, porque o pessoal do segundo culto vai entrar por aqui. Ok? Então você tem que sair por aqui. Se estiver acompanhando alguém ali, saia, dê a volta. Eles vão estar na primeira salinha ali. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, despede o teu povo debaixo das suas mãos poderosas, livrando-os de todo acidente, de todo mal, que eles possam chegar em casa em segurança, ter uma semana extraordinária, uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doze consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam, preste atenção, você, empreendedor, passe lá fora, faça sua inscrição, sempre. Música 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 Música